Então, gente, hoje é o dia 2 da faxina, né? Eu tinha dito pra vocês que ia terminar ontem a faxina, mas não deu, gente. Acumulou muita coisa, a casa tava muito balançada, então eu resolvi terminar no outro dia. E também tava ficando tarde, tinha que fazer almoço, tinha meus compromissos também. E aí, acabou que ficou pra hoje. Se você não viu a primeira parte da faxina, gente, vai lá ver. É o último vídeo que eu postei, fora esse, né? Então, e se você não é inscrito no canal, se inscreve, gente, pra me ajudar, pra ajudar na divulgação do canal, pra vocês não perderem nenhum dos vídeos. Eu tava vendo, gente, no YouTube e 50% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, então não se esquece de se inscrever não, tá bom? Então, bora lá faxinar a outra parte da casa. Então, gente, ó, eu tô com a mesma roupa que eu faxinei ontem. Eu coloquei ela hoje porque fica melhor, né, gente, ficar sujando roupa também pra faxinar. E eu sou assim, quando uso uma roupa pra faxinar, eu não vou usar mais aquela roupa depois. Eu pego e coloco pra lavar, porque sempre depois que eu vou limpar a casa, faço alguma coisa na casa, que eu deixo a casa limpinha, eu vou lá, tomo um banho e tiro a roupa. Aí eu falei, não, vou usar a mesma roupa amanhã, pra não ficar sujando roupa, né, não, gente? Então, gente, aqui meu quarto, ó, tá bem bagunçado, tem muita coisa fora do lugar, tem que trocar esse lençol de cama. Ali são os meus cadernos que eu tava estudando, ó, agora eu vou tirar isso tudo, essas coxas eu vou trocar. Só não vou trocar o lençol porque tão limpinho ainda, né, mas a coxa de cama eu vou trocar. E aí eu vou tirar essas coisas do chão, vou tirar a poeira daqui, a poeira daquele móvelzinho ali também, que tem um tempão que eu não tiro, gente. Então, hoje eu vou tirar e é isso, gente, ó, tirar a bagunça também que tem por aqui, toalha de banho fora do lugar, ó. Esse aqui é meu esposo que deixa, gente. Eu fui ali, né, pegar um kit, ó, peguei esse kitzinho vinho, agora eu vou colocar ele na cama. Eu não tiro o lençol de elástico não, gente, por quê? Porque não tá sujo. Eu coloquei ele, acho que semana passada, então, a gente dorme mais aí em cima do lençol de cima, mas eu gosto de ter o lençol de elástico sempre, entendeu? Então, ele não tá sujo ainda, então eu vou colocar só a coxa por cima dele. Gente, ó, já arrumei a cama, né, ó, coloquei aquelas duas almofadinhas ali, porque eu não vou trazer mais aquele sofá lá da minha sogra. A cama já tá arrumadinha, ó, essa coxa é bem velhinha, gente, mas é uma das mais bonitinhas que eu tenho, ó. Então, gente, ó aqui, esse aqui é o cantinho da bagunça, eu vou jogando um montão de coisa aqui, ó, capa de celular, que era do meu antigo, que eu troquei com o meu esposo, né, ó. Aí tem carregador de celular, tem um montão de coisa, ó, cabo. Ali já tem uns livros, outras coisas, eu não sei porque esse ali tá cheio de terras de aranha, eu vou tirar também, ó. Esses livros aí vão ficar aqui mesmo, gente, eu não vou nem mexer pra não desenterrar a coisa, né. Esse teclado aqui, ó, que meu esposo vai usar. A capinha preta do celular dele, ó, que tá toda acabada. Isso aqui, gente, é um negócio que eu guardei que é carregador de celular também, que eu não uso. Olha, gente, tirei tudo, agora eu vou limpar e organizar. Gente, eu nem vou mostrar pra vocês limpando, vou mostrar depois de organizar. Por quê? Porque senão, não tem como colocar onde é que o tripé tá e olha onde é que eu tô. Não tem como vocês verem direito, tá bom? Então, gente, já limpei, ó, coloquei os dois controles, um do PS4 e um do Xbox aqui. O Xbox tá guardado, olha, mas a poeira fina fica, gente. Eu passo o pano seco, passo, passo, passo. E mesmo assim, fica, ó, tirei poeira de tudo lá embaixo, organizei. Aquela fiação, o carregador, deixei tudo aqui embaixo, gente. Sabe por quê? Porque depois eu vou ter que caçar uma caixinha pra colocar. Ó, aqui deixei organizar sequer a meu cookie, gente, que eu tava estudando. Aí minha sogra mandou pra mim pelo meu esposo, ó, e eu nem comi, mas depois eu vou comer. E eu também, gente, tenho que encontrar um lugar pra me colocar meus cadernos, minhas coisas. Olha a poeirada que ficou no chão, que eu tava tirando dali, né? Mas pelo menos aqui já tá limpinho. Mas pelo menos aqui já tá limpinho. Mas pelo menos aqui já tá limpinho. Então, gente, ó, limpei o guarda-roupa, tirei todas as manchas de mão, embaçado que tinha, ó. Tá bem brilhosinha. Agora vamos pro chão, gente. Agora chegou a hora de limpar o chão. Então, gente, agora eu vou varrer aqui o chão, ó. Vou tirar esse tapete aqui, ó, pra lavar também, que ele já tá aqui um tempão. Não tá muito sujo, não, porque a gente quase não pisa nele. Mas eu vou tirar pra lavar, ó. Vou arrastar minha cama, porque embaixo deve ter muita sujeira. Não quero nem ver ali e mostrar pra vocês, porque eu sei que tá sujo. Aí, gente, ó, eu coloquei esse travesseirinho aqui nessa poltrona. Mais pra frente eu vou mandar arrumar ela, né? Mas aí, ó, ali também tem um ferro que é do guarda-roupa que eu não uso. Aí eu deixo embaixo da cama. Aí eu puxei a cama um pouco mais pra cá e deu pra ver ele, ó. Aí eu vou varrer aqui tudo, né? Pra tirar a poeira e passar pano. Eu também já limpei o espelho, ó. Tá limpinho, sem mancha nenhuma. E tá tudo limpinho já, gente. A faxininha vai ser só essa. Agora só falta varrer mesmo. E tá tudo limpinho já, gente. Eu já varrei aqui, já passei pano em tudo. Eu não mostrei passando pano não, porque vocês já viram, né, na sala. Aí, lembra daquele kit de cozinha que eu tinha comprado? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também. Pra vocês verem o vídeo das comprinhas. E eu tinha comprado, gente, um kit de banheiro, ó. De banheiro não, de cozinha. Que vem essa passadeira. E dois paninhos de... E dois tapetinhos pequenos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa passadeira aqui no quarto. Porque eu não tenho tapetinho de quarto. Então, eu vou colocar ela aqui no quarto. E deixar os outros dois na cozinha, tá bom? Então, gente, eu acabei de limpar aqui, ó. Já tá tudo limpinho, organizado. Olha a diferença, gente, que deu. Coloquei essa almofadinha ali, vocês já viram, né? O tapetinho ficou ali, bem bonitinho. Tudo limpinho, ó. O chão brilhando, né? Passei o pano com desinfetante. E é isso, gente. Agora vamos pro próximo passo. Então, gente, agora eu vou lá limpar o banheiro. Eu nem ia mostrar muito pra vocês, não. Vou mostrar assim, mas por alto. Então, gente, agora eu vou lá limpar o banheiro. E é isso, gente. E é isso, gente. Então, gente. Ontem eu já tinha tirado a cortina do banheiro, ó. Por isso que ele tá sem cortina. Eu vou mostrar pra vocês a água sanitária que eu usei, gente. Porque eu não... Ela, tipo, ela alvejou muito. Essa cortina aqui já tem cinco anos. Então, cinco, seis anos já. É muito velha. E ela deixou ela alvinha, ó. Branquinha. Então, tirou as manchas de morfo. Eu vou mostrar, peraí. Foi essa aqui, gente. Cloro cloral. Ela é muito boa, viu, gente? Pode comprar que eu recomendo. Aí, gente. Eu vou usar esse kitzinho, ó. Pra banheiro. O outro tá lá dentro guardado. Eu já buscar. Aí, ó. Vou usar esse kitzinho vermelho. Bonitinho, né? Ele. Aí eu tenho um kit de cozinha que é bem parecido com esse. A casa vai ficar mais no tom vermelho, né? Vai ficar legal. Então, gente. Já terminei de lavar o banheiro, né? Tô suado aqui. Pingando suor. E agora, gente. Vou colocar a cortininha logo, ó. No banheiro. Tchau, tchau, tchau. Então, gente. Finalizei o banheiro, ó. Já tá tudo limpinho. A pia também tá limpinha. O box também tá limpo. Coloquei a cortina, né, gente? Ó. Gente, vou colocar um pouquinho desse cheirinho no banheiro, ó. Fica tudo muito cheiroso. Hum, muito cheirosinho, gente. Esse tem um cheirinho de orquídea, lavanda, né? Eu adoro esse cheirinho de lavanda. É muito bom. Então, gente. Vem aqui mostrar a situação da cozinha pra vocês, ó. Aqui é o lixinho que eu varri lá do quarto, né? Ficou aqui já, porque eu vou usar a pá de novo. Aí eu vou tirar, gente, esses paninhos aqui, ó. Que tão sujos. O meu fogão tá sujo. Tá precisando de uma limpeza. Tem que trocar o lixo da pia. Lavar essa louça que tá toda bagunçada, ó. Bem bagunçada mesmo. Aqui eu vou passar um paninho em cima do balcão também. Aqui eu organizei esses temperos, gente. Olha a bagunça que tá. Aí eu vou arrumando e vocês vão vendo aí, gente. Também vou limpar o chão. Vai ser uma organização bem básica mesmo, porque já tem vídeo de faxina completa, né? Na cozinha. Aqui no canal também. Eu vou deixar todos os links do... Gente, vou usar esse certinho aqui, ó. Pra organizar os meus mantimentos que tão aqui todos espalhados. Vou ficar todos nessa certinha organizadora, ó. Ela é bem bonitinha. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, ó. A cestinha deu certinho pra colocar os temperos, ó. Tudo bonitinho, bem organizado, né? Melhorou bastante a visão que tinha daqui. Agora eu vou pegar esse pote de café, ó. Colocar aqui em cima também, que eu vou usar ele hoje, tá bom? Bem, ó. Não tem essa saleirinha aqui? Eu vou colocar agora essa vermelhinha nova que eu comprei, ó. Vai ficar bem mais bonitinha, né, gente? Porque essa aqui já tava usada há bastante tempo. Agora eu vou lavar ela e guardar. Tá? Quando eu enjoar de uma, eu coloco a outra, né? Aqui no cantinho, ó. Tá bem bonitinho a nova saleirinha, né? Agora eu vou tirar esse pano aqui pra lavar, ó. E vou limpar o fogão, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, ó O fogão já tá limpinho Já terminei de limpar, né? A pia também, ó Acabei de lavar a louça toda Ariei a minha pia, ó As panelas tão ali Depois eu seco Algumas eu já guardei também, ó Os temperinhos, né? Já tão aqui organizados Como vocês viram Agora é só o chão, gente Tem que limpar esse chão todo Varrer, passar pano, né? Igual eu faço sempre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Então, gente, ó Já limpei aqui a cozinha toda Já organizei tudo Que orgulho, né? Tudo limpinho, gente, ó Os temperinhos tudo organizados aqui, ó As panelas também tão limpas, né? Só tão bem bagunçadas ali Mas tá limpinho Minha pia também tá limpa, ó O chão, coloquei os tapetinhos, gente Aqui na cozinha, ó Fogão também bem limpinho Coloquei esse paninho, ó E a saleirinha ficou ali Olha como ficou bonito Gostei bastante, gente Então, gente Faxina finalizada Graças a Deus Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esquece de deixar o like, tá bom, gente? Um super beijo E aí